Chora, bebê, tudo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Dei-te a minha vida, dei-te o meu carinho E agora percebo que mentias Pensei que eras homem, que tinhas verdade Mas em outra cama me traias Agora aguento a coração Não sou mulher de perdoar uma traição E agora... Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Por mais que me peças Por mais que tu chores A tua sentença está escrita Chora, bebê, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, chora, bebê, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, chora, bebê, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora, bebê, o jogo acabou A última carta da mesa virou Abertura